Things difficult, help me help you O mundo é assustador, eu nunca sei o que fazer Eu perco a força pra me levantar, nem posso me expressar A incerteza e o temor que eu tenho eu não queria ter Se eu fosse melhor veriam enfim A coragem que se esconde em mim Eu quero ser tão valente assim Eu quero olhar bem dentro de mim E me sentir livre pra me revelar Eu quero brilhar e pode demorar Mas eu preciso encontrar o eu Que escondido está Tão egoísta eu sou, quero fazer parte do show Ouvir aplausos bem de perto, mas não parece certo Não quero me arrepender Não vale a pena escolher Ter muita fama e ser popular Se os meus amigos eu deixar Eu quero ser mais do que eu pensei E consertar onde eu errei Quero mudar tudo e recomeçar Eu quero brilhar Pra que ser uma estrela É uma grande bobeira É hora de encontrar O eu que escondido está Tenho que ter coragem Romper essa barragem Eu sempre tive em mim A força pra ir até o fim Na vida temos que lutar Eu sei que eu posso mudar Eu vou brilhar Eu vou ser mais do que sonhei Eu vou ser muito forte Agora eu sei Eu vou mudar Deixar a luz entrar Eu vou brilhar E pode demorar Mas eu preciso encontrar o eu Que escondido está Deixar a luz Deixar a luz Transcrição e Legendas Pedro Negri